Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo Hoje em dia é histórico, primeiro DVD Nosso parceiro Sebavieira Defender a alegria, a festa tá top, tá incrível E claro que um dos maiores diretores da televisão brasileira Não poderia ficar de fora Júnior Gama mais uma vez Seja bem-vindo ao canal irmão e obrigado pela honra Obrigado, a honra é minha Você sabe que falou em festa boa Eu vou te encontrar, isso é certeza E o Sebá, o Sebá é um querido O Sebá merece tudo de bom nessa vida Porque ele é competente, ele é guerreiro Ele é talentoso E um amigo que a gente sente prazer De estar ao lado dele É alegria, como o próprio DVD mostra Por isso que ele pediu até pra que todo mundo viesse de branco Porque branco é a paz, é a alegria, é a tranquilidade E é isso que o Sebá representa, né? Pra você que vai em diversas festas incríveis Como que é pra você fazer parte desse esforço Porque todo mundo que tá aqui hoje Escreve o nome mais uma vez na história dele Gravação de DVD é uma coisa que vai ficar eternizada na vida do Sebá E nas nossas vidas, né? Não, sem dúvida Porque além do DVD Ele tá completando 25 anos de carreira Muitas pessoas sabem Então assim, é uma data importante A Cidinha que é a segunda mãe dele, né? Como ele mesmo diz A gente vê o carinho Que tudo é cuidado O espaço Os convites As pessoas que ele chama Que são amigos dele, né? Até você, Jefferson Que faz parte da amizade dele Antes de mim até Ele sente prazer em cada um Que tá presente Então é uma honra estar aqui, lógico E um espaço muito bonito, viu? Com certeza E vem cá recentemente Fiquei sabendo que você precisou usar fralda É verdade isso? Mas por que que eu tô falando isso? Porque você teve presente lá no Tica Nacatica O Bólio Carioca já dispensa Com o comentário Aí ele levou o Manuel E o Hélio dela pega Como é que foi pra assistir ao vivo aquela bagunça? Cara, o Bólio é outro irmão que eu tenho Amigo, a gente se fala todo dia Praticamente ele manda piada Eu mando piada pra ele E ele é uma simplicidade E quando eu soube que o Hélio dela O Hélio dela Penha tá lá Falei, Bólio, eu quero ir aí Ele falou, vem E foi um show O Cláudio Manuel O Hélio dela Penha O Carioca, porra Então assim São pessoas que fazem falta na TV aberta Infelizmente Eles não estão Mas dão o privilégio, né? E a oportunidade de a gente ver O YouTube, né? E redes sociais Porque, meu Eu fui no stand-up do Hélio dela Penha Eu vi Ele é maravilhoso Ele chama Preto de Neve Não perca Ele tá no Rio de Janeiro Mas ele tá viajando o Brasil todo aí Ele é sensacional Um beijo pra ele É o Manuel que inclusive Teve também na JNCast De forma virtual Pessoa assim Excepcional Não tem nem o que falar do cara Bola, Carioca Parabéns pelo trabalho Eu sou muito fã De vocês O Hélio também Você tá maluco Fazem parte da nossa vida, né? Hélio faz parte da nossa vida E aí Quais são as novidades Que o Junior Gama Tá trazendo agora em 23? Bom, vamos lá Novidade Lembra da Rosemary? Claro que lembram Tá vindo com tudo Rosemary acabou de fazer Uma música Com o Thiago Arancan Já tá nas plataformas Spotify Um dueto com ele E ela aguarda Que muita coisa boa Tá vindo com uma energia Uma vitalidade Maravilhosa A beleza Ela já carrega Não tem jeito E eu vou te chamar De primeira mão Quando tiver em São Paulo Ela Ou quando ela chamar Pra empurraria Nós vamos pra lá Você vai cobrir tudo isso daí É só chamar a Queiroz Tá que sem falar Tá falido Sem falar Tá falido É tudo nosso Entendeu Meu querido É uma honra Estar com você aqui Parabéns por todo o trabalho Pela história Sabe o carinho Que eu tenho por você E pela Primeira dama Também tá ali Só que ela não aparece Não gosta de aparecer Mas não tem problema Ela pode sim Ela não gosta Ela só não gosta Ó Erika 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 Vem cá Vem aqui Tá vendo A gente tá chamando Ela não vem Vem aqui Vem aqui Ela não vem Vem aqui Vem aqui Vem agora Vem lona aqui A entrevista Para você É um privilégio E agora Eu vi que você Voltou a cantar E eu não tava presente Pessoalmente Mas eu olhei Escutei E olha Esse cara vai voar Esse depender da gente Tamo juntos Esperamos que sim Esperamos que sim É isso aí galera Daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu A gente volta